Ajuda, 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 ajuda Bora lá Bora entrar na piscina aqui, ó Alice, vem mergulhar Mergulha Uh, Tetel Dá um mergulhão, Alice Uh, outro mergulhão Uh, outro mergulhão Uh, uh, vai Tetel, dá um mergulhão Mergulha Uh, o que é isso? Olha aí, pessoal Vai, mergulhão Uh, agora Tetel Uh, muito bom Olha, olha Vai Só tem um escorrega muito legal aqui, ó Vai, Alice Desce no escorrega Vem, Alice Vem, vem Aê Muito legal, hein Mergulha, Tetel Não Não Vai lá de novo Vai, Alice Eu realmente não pude levar a sério Ela me pediu para fazer e eu simplesmente autorizei Pode ir Oi Vai, mergulha Vai, bem bonita Vai Uh, de novo De novo Vai lá, doutora Dá tchau Uh, uh, uuuh Uh, uuuh Uh, uuuh Que beleza Vai lá, Tetel Vocês Aqui, ó Uh, uuuh Dá tchau aqui, tá Tchau Tchau Não vi Tchau 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 Não posso molhar, hein Uh Uh Vamos olhar o celular Tchau 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 Eu vou primeiro, vou primeiro Fala ali, essa galera ali, vai, vamos lá Não, papai é a primeira, a gente vai ter sim Vai chegar no braço, vamos no bondado Vai, cabelo, você consegue Vai, dois, três e Vai, vai chegar lá Tipo, mano Cuman, pode Hora do papá Hora do papá aqui com a senhora Alice Vou dar um pouquinho de carninha com arroz pra ela Pra ela comer alguma coisa Há muito tempo na piscina, deve estar cansada Tá cansada não? Não Quer muito mais? Vamos comer um pouquinho, só um pouquinho? Só três colheradas Três, quatro então, vai Quatro, quatro colheradas, peraí Quer mais? Tem mais uma Gostou? Quer mais? Ó, tem mais uma Só? Beba essa Estamos num lugar muito legal Uma casinha de árvore Né Alice? Só que é uma casinha de árvore que cabe a família inteira Né Theo? Vamos escorregar, não escorrega Alice? Vem, vem comigo, vem Não tem Não, não tem escorrega? Olha aqui ó Uhul Agora papai Posso ir? Posso ir a Alice? Que louco cara Esse é rápido de verdade hein Theo É muito rápido mesmo Vamos de novo Vamos de novo Tetel Vamos de novo, vamos de novo Nessa brincadeira aqui Monitoria é dividida aqui em dois grupos O grupo do... Dos quatro até sete anos E o grupo dos... Do quatro a seis anos E do grupo dos sete a doze anos Ó o Dudu tá lá embaixo brincando Com... Ó lá Dudu! E o grupo dos sete a doze anos